Tu sempre foi assim, pra Frentona? Então, na verdade não, porque eu era evangélica. Caralho! Caralho, só tem constituísta essa história? Como assim era evangélica? Então eu imagino que teus pais vão à igreja, ou iam? Vão até hoje, né? É, não, mas tipo... É que na verdade a minha relação com a minha família sempre foi um pouco conturbada. Eu até nem entro muito, assim. Mas hoje em dia a gente tem uma boa relação. É, mas na época a gente era da igreja, todo mundo. Na verdade a gente começou a ser da igreja, né? Quando eu fiz uns 15 anos, quando eu tinha uns 15 anos. Aí eu comecei a cantar na igreja. Aí foi uma cagada, né? Porque aí meu pai queria que eu cantassem. Mas daí na época que eu comecei a me descobrir mais, assim, querer sair com os meninos e tal, eu tinha muito medo, porque eu tinha muito medo do meu pai. Então eu fazia as coisas muito escondidas, assim. Daí eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, se descobrissem e tal. Na igreja, né? É, eu era muito, tipo assim, ai meu Deus, sabe? Tipo, ficava... E quando fazia as coisas, fazia bem escondidas. Tá, e aí tu só... Um dia tu só não foi mais pra igreja e acabou? É, um dia foi que eu, tipo assim, foi um bagulho que aconteceu na minha vida, uma virada, assim, absurda, que foi o caso que deu eu acabar indo morar no fundo da casa da minha avó, que na época foi a única que me acolheu, assim. E... E aí tu parou de ir pra igreja? E aí eu parei de ir pra igreja, porque daí eu falei assim... Mano, e ainda por cima, vou falar... Ainda por cima, depois de um tempo que eu tava morando na casa da minha avó, me ligou um pastor, que eu sempre ia cantar quando ele ia pregar em algum lugar, ele me convidava pra cantar, daí meu pai me levava e tal. O pastor casado me ligou, falando assim, ai, porque eu queria te encontrar, porque eu soube que você... Eu tinha acabado de terminar um relacionamento também com um ex-namorado. E... E aí ele falou, ai, fiquei sabendo que você terminou, não sei o quê, eu tô mal no meu casamento, não sei o quê, sabe? Cara de palmaço, pastor. Aí assim, ele sempre me chamava de irmã, daí ele começou a me chamar pelo nome, sabe? Começou a me chamar de Thaís e tal, eu falei... Uhum. Não tô vendo, enfim, é hipocrisia. Aí eu falei, não, eu vou sim. Só que eu não fui, óbvio, né? Aí liguei pro meu pai, ainda falei, ó, só pra você saber, tal pessoa é assim. Entendi. Foda. Aí foi aí que foi tipo assim, mano, eu não vou mais na igreja.